Oi, e aí? Eu sou a Patrícia Salvador e esse é o Radar, programa de todas as tribos, na TV de todos os gaúchos e gaúchas, no ar todo dia, de segunda a sexta, às seis da tarde. Tu tá ligado na gente pelo sinal digital da TVE ou pela internet no endereço que tu tá vendo agora ali na tela. Entra no site, clica na aba TVE ao vivo e assiste o nosso programa em qualquer lugar. E tu pode também seguir a gente nas redes sociais, seja Twitter, Facebook, Instagram, é só acessar, seguir, curtir, compartilhar. E no programa de hoje tem agenda com sugestões do que fazer por aí. Tem artes visuais com exposição de obras do Xadalu e artes cênicas com a montagem Deus é um DJ. E na trilha sonora ao vivo tá aqui com a gente a banda Tarde a Preta, é com vocês, guris. Música Música Legenda Adriana Zanotto 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 A realidade das aldeias guaranis e a experiência ao viver em comunidades indígenas é o mote da exposição Invasão Colonial Iviopata, A Terra Vai Acabar, do artista Chadalu. A mostra marca o encerramento da sexta edição do Kino Beach, que começou em novembro do ano passado. Além de mostrar o cotidiano dos indígenas, as obras também retratam os conflitos de retomada das terras, a redução das aldeias à medida que a urbanização avança e as ameaças que os grupos guarani sofrem de grupos armados, o que explica bastante o significado de A Terra Vai Acabar, presente no nome da mostra. Graças à defesa da causa indígena, a chadalu foi agracia do Instituto Brasileiro da Pessoa em 2014, a exposição do artista fica em cartaz até 8 de março na Galeria Chico Stockinger, no sexto andar da Casa de Cultura Mário Quintana. Uma peça em que um casal recebe espectadores em uma galeria de arte para falar sobre exposição e comercialização de fatos de suas vidas na internet. É esse o tema de Deus é um DJ, espetáculo, que faz parte do Porto Verão Alegre, que entra em cartaz só nessa semana no Teatro de Ariana. A gente está aqui com o diretor da apresentação, Alexandre Dio. Tudo bem, Alexandre? Tudo bem. Bem, o microfone, por favor. Tudo bem. Acontece. Bom, bem-vindo ao Radar. Obrigado. Bom, Alexandre, essa peça tem uma peculiaridade porque pipocaram nos últimos anos muitos realities. É um formato que hoje todo mundo conhece e é um formato atual, mas essa peça começou muito antes, assim, do, sei lá, o Big Brother, por exemplo, que é o mais famoso. Sim, exatamente. As pessoas conhecerem. Então, conta-se um pouco para a gente como é que foi essa premonição desse alemão. Então, ele escreveu, o Falk Rista escreveu essa peça em 99, um ano antes do boom do Big Brother acontecer. Então, já estava prevendo o que mais ou menos ia acontecer. Os alemães estão sempre um pouco à frente do pensamento filosófico sobre o ser humano. Então, a gente foi buscar esse texto justamente porque a gente queria falar sobre essa espetacularização que virou a internet sobre sua vida. As pessoas inventam personalidades da sua vida e comercializam isso na internet. Então, a gente levanta essa questão e esse casal fica brincando entre as fronteiras do que é real e do que é ficção. E o público é quem decide realmente o que é real e o que é ficção. Bom, essa peça está sendo apresentada no Teatro de Arena, que, na verdade, acaba, esse formato de plateia também, ele abarca, né? Porque cada pessoa vai ver de um lado. E ali os atores é como se estivessem na sua casa, diferente, por exemplo, do Big Brother, que eles estão numa casa diferente. Ali é um casal, a princípio, para ser um casal de verdade, que está rodeado de câmeras. E como é que se dá, então, essa dinâmica desse casal? Então, o cenário criado pelo Reinaldo Neto, que é um cenógrafo do grupo e também arquiteto, pensou esse cenário com uma inspiração no Big Brother. O Big Brother, algumas edições atrás, você vê a Casa de Vidro. Então, eles estão dentro de uma bolha de plástico. E essa bolha de plástico confronta o espectador, muitas vezes, a quase participar do espetáculo, mesmo que ele não queira. Então, o cenário traz essa ambientação justamente para pensar a nossa bolha que a gente vive, essas arredomas que nos são colocadas dentro da internet. E, por isso, talvez a identificação seja bem fácil do espectador colar com a gente na história e embarcar nessa história que esse casal conta. Sim, porque, claro, hoje todo mundo tem um telefone à mão, né? Então, quer dizer, na verdade, tu fica torcendo para alguma coisa acontecer. Então, assim, sem dar muito spoiler, o que é que acaba acontecendo? Segredos? Vem à tona? Assim, como é que é esse texto? Geralmente, quando na internet a gente comercializa as vidas que a gente inventa, algumas coisas acabam vindo à tona, né? Hoje a gente tem exemplos das fake news sendo disseminadas por aí e acaba que eles inventam vidas para eles mesmos que, no final, eles acabam revelando verdades que o espectador até duvida se são reais ou não. Assim como na vida, né? Então, assim, sim, tem surpresas. A peça traz um humor bem ácido. Ela é uma comédia, ela é um drama de vidas reais e de vidas inventadas também. Bom, essa é uma montagem do grupo Jogo, né? Como é que está o jogo? Então, a gente está fazendo 13 anos esse ano. Esse já é, acho que, o sétimo, oitavo trabalho de língua alemã traduzida para o português. Acho que é bem importante eu dizer que o Instituto Goethe, que é quem, durante muitos anos, desde 2013, vem nos apoiando nos espetáculos, com os direitos autorais, com a Verlang Fischer, que é a editora que nos apoia. Trabalha com muitos autores contemporâneos alemães. Isso, é uma editora que trabalha só com escritores contemporâneos. É representada na Argentina, essa editora. E ela sempre nos cede, com muito carinho, os direitos autorais do texto. E a gente, por ter uma proximidade com o teatro alemão também, desde as trevas ridículas, tremor, espetáculos que venceram o edital Transit do Instituto Goethe. Aí, como a gente não podia mais participar, porque a gente já ganhou duas vezes, então a gente resolveu, através de outros meios, continuar trabalhando com o teatro alemão, que também reflete um pouco do que eu estudei na Alemanha, eu estudei sobre o teatro contemporâneo. Então, é uma aproximação bem forte dentro do grupo jogo. Tá bem. E imagino que essa... Claro, vocês trazem sempre alguma alteração, alguma coisa específica para o espaço também. Sim. A primeira estreia foi no Instituto Goethe, foi na Galeria de Arte do Instituto Goethe. E agora a gente resolveu sair um pouco do Instituto Goethe, para também abranger mais público. E o Teatro de Arena, que é um teatro público do Estado, possibilita essa aproximação, não só frontal do teatro, mas colocar o espectador mesmo quase dentro da cena. Tá certo. Obrigada, Alexandre. Vamos dar um serviço aqui. Deus é um DJ, então, 11, 12 e 13 de fevereiro, terça, quarta, quinta, amanhã, depois... E depois, durante a semana, às 8 horas da noite, no Teatro de Arena, que fica lá na escadaria da Borges, né? Borges de Medeiros. 835, Alexandre, sucesso. Obrigada. Obrigado. Bom, o Radar agora vai para o intervalo e volta logo. Bom, o Radar agora vai para o intervalo e volta logo. Bom, o Radar agora vai para o intervalo e volta logo. Agora vai para o intervalo e volta logo. Amarrada, abruda atrás da orelha, hoje um dia de namora. Aranhas me perturbam em todo amanhecer Se tua tatu não diz nada, tatu o teu rosto pra dizer Que a buca atrás da orelha me incomoda A buca atrás da orelha, hoje em dia te enamora A buca atrás da orelha, que me incomoda A buca atrás da orelha, hoje em dia te enamora Te enamora A buca atrás da orelha, hoje em dia te enamora A buca atrás da orelha, hoje em dia te enamora Tá no nosso repertório E a partir disso a gente começou a tocar E estamos encontrando a nossa identidade Casou né, encontrou assim Foi tipo uau, todo mundo junto É isso aí, foi legal E o Guapo Rock vai abrir a agenda de vocês esse ano? Já fizeram alguma coisa assim? Como é que tá? A gente já fez, já tocamos em Passo Fundo Agora há pouco E agora, fim de semana que vem Vamos tocar lá no Guapo Rock A gente vai abrir o sábado Inclusive, chamar geral aí Venham pro Guapo Rock Porque é legal Dia 15 de fevereiro Nós, a partir das 6 horas Estamos tocando no Guapo Rock Quem quiser chegar, bah! E sim, e é E qual é a expectativa de vocês pra se apresentar assim? Porque acho que o festival é uma boa visibilidade Democratiza um pouco também o acesso das pessoas Elas descobrem novas bandas E vão ver os amigos Bom, eu particularmente tô muito empolgado Porque eu acho que é o maior evento do ano Pra Tarja Preta Antigamente Fala o nome da outra banda A gente não consegue falar o nome da outra banda Daí a gente teve que trocar E aí Mas enfim O Guapo Rock é um evento muito legal Que pra nós, pessoalmente É tipo o melhor show do ano Então a gente gosta muito de fazer E a expectativa é sempre alta, né velho? É tipo, bah! Incrível demais tocar lá E agora com... Vocês já estão nas plataformas? Estão no... O pessoal pode encontrar vocês nas redes sociais? Ainda não Bom, os nossos shows, assim Fora o Guapo Rock Fora apresentações em rádio, televisão Como agora A gente tenta conseguir um dinheiro Pra tentar colocar nossas músicas no Spotify Por exemplo Que é uma plataforma que dá muita visibilidade Pra nós, assim Que somos independentes Mas quem quiser seguir nós lá Arroba a Tarja Preta Fake No Instagram, Twitter, Facebook Estamos em todas as redes lá É só seguir E vocês estão produzindo Já que são recém... Não tão recém, mas recém-formados Estão produzindo Estão fazendo coisas aí Com certeza Estamos escrevendo E nosso plano agora é gravar um EPzinho aí Pra ver se a gente estoura pro Brasil Vão permanecer pro Guaporé, então? Ah, se precisar A gente vai pra onde for, né? Estamos por aí Só chamar Mas a produção está fluindo Todo ensaio, pelo menos Sempre alguém chega com Com alguma melodia nova Eu com alguma coisa escrita O Henrique também escreve Então a gente está sempre Produzindo Isso nunca para, né? Sim, produzindo Ensaiando Você só consegue se organizar pra isso? Sim, sim Exato Tá bem E vocês têm estúdio? Está na garagem ainda? Ih, agora deu risada Então é porque... É um galpão, né? É um galpão É um galpãozinho No meio do mato, assim Pra não incomodar vizinhas Não incomoda ninguém Com o nosso barulho Exatamente Não, a gente já está no meio do mato, né? Em Guaporé Mas lá é melhor ainda Que daí não incomoda vizinhas alguma Não incomoda nem os Guaporés Ninguém se queixa Show de bola, então, Guilhada Sucesso pra vocês Muito obrigado Obrigado, Patrícia O Radar vai ficando por aqui Pra quem perdeu Chegou, já tinha começado Daqui a pouco tem reprise Às nove da noite Tu fica na sequência Com o Consumidor em Pauta Avisa a família Boa semana Tchau, beijo Mas antes, mais música Tá já preta Tchau, beijo 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 Tchau, beijo